Boa noite, amados. Tudo bem com vocês? Quando você está triste, você tem que depositar as suas petições. As suas orações já são feitas ao Todo-Poderoso. Você está mal? Estou. Você fica pensando que você não vai conseguir? Você tem que colocar diante do Senhor, que o Senhor vô-lo abençoará. Não desanimes, não se sinta mal, não te fadigues, não te canses. Antes, confia no Poderoso, no Majestoso, porque não é no seu tempo, mas é no tempo dele. Entendam, está difícil a situação? Está uma prova muito grande. Mas o teu Redentor, o teu Salvador vai te abençoar. Não fique se colocando para baixo, não fique dizendo assim, eu não vou conseguir. Dizendo assim, eu não consigo, Pai, porque a situação está muito difícil. Antes, confie deliberadamente no Senhor, teu Deus, porque muitas são as aficiões do justo, mas de todo o Senhor livra. Entenda. Porque o Poderoso, o Majestoso vai te abençoar. Em nome de Jesus, vai ser com você. Porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Deus do impossível. É o único e eterno Deus, que faz tudo. É a grada do Senhor, Ele satisfará o desejo do seu coração. Não temas, não te fadigues, não fique prostrado, não fique estagnado. Quer chorar? Chore. Quer adorar? Adore. Quer louvar? Louve. Mas uma lágrima para Deus é uma frase. Deus conhece o seu coração, conhece os limites, conhece as suas arrogâncias, as suas maldades, conhece o teu coração e sim tudo. E para a honra, para a glória, para o louvor, para a adoração de nosso Deus, o milagre vai chegar no tempo de Deus. Em nome de Jesus, uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.